O escudo do Capitão América! Fala, galerinha do YouTube! Papai Regi, eu sou o Flash! Não, amiguinhos, eu não sou o Flash! Eu estou apenas com a roupa do Flash, que o Flash... O Flash, Flash, foi aonde o Flash? Ele me emprestou a roupa dele! Ah, amiguinhos, olha o escudo do Capitão América! Ele também me emprestou, amiguinhos, porque a gente não pode pegar nada do que os outros somos atrás do meu estúdio, amiguinhos! Eu estava dando uma arrumada aqui, amiguinhos! Olha! Eu trouxe o meu notebook para poder fazer transmissão ao vivo daqui! Mas hoje o condomínio aqui está sem internet, eu tenho que arrumar uma internet para mim! Aqui, o bem-sebra pessoal! Família em primeiro lugar! Atenção, atenção! Seja um apoiador e colaborador do Papai Regi! Ele precisa da sua ajuda para poder continuar a fazer vídeos do bem para o YouTube! Clique no link abaixo e seja um apoiador! Cadastre-se no Apoia-se e colabore com 1, 2, 3, 5, 10 reais! A quantia que você achar legal! Um grande abraço! Papai Regi, ajude e colabore! O bem sempre vence o mal! As bonecas das minhas filhas! Algumas eu trouxe para quê? Outras nós doamos e outras ficaram guardadas lá! Ah! Deixa eu guardar! O escudo do Capitão América aqui! Olha! Oh! Do Barreja! Leite! Ah! Eu sou o Fred Kroger! Ah! Ele é do mar! E, amiguinhos, como é que nós dizemos? O bem sempre! Vê se o mal, amiguinhos! Ah! O Fred Kroger! Amiguinhos, quem puder, apoia o Papai Regi, faça uma colaboração, tem no link abaixo do vídeo, o Paypal e o Apoia-se, seja um apoiador do blog do Papai Regi! Seja um apoiador do blog do Papai Regi! Ah! Fred Kroger! Ah! Amiguinhos, ontem, ontem eu abri aqui o... Eu sou o Big Time Spanagan! O Flecha! O Flecha! Igual, né? Oh, Babarraja! Olha o senhor! Tá! Bem parecido com o meu, né? Eu sou o Flecha! Eu sou o Papai Regi, amiguinhos! E nós precisamos sempre! Sempre, 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 sempre! Oh, Babarraja! Respeitar os amiguinhos! Respeitar o Papai e a Mamãe! Família! Em primeiro lugar! Escudo do Capitão Velcro, Babarraja! Falei Big Time Spiderman! Eu queria contar a sua história hoje, Big Time Spiderman! Mas, por que? O senhor não vai contar, Babarraja! O que aconteceu? Eu cheguei aqui! Sentei na cadeira dos vingadores! E... Ali! Eu ia filmar! Mas e aí, Babarraja! Estou sem internet! Aqui é o bom! Não tem que estar sem internet! O Babarraja vai ter que contratar uma internet muito rápido! Babarraja! Atenção, atenção! Seja um apoiador e colaborador do Papai RG! Ele precisa da sua ajuda para poder continuar a fazer vídeos do bem para o YouTube! Clique no link abaixo e seja um apoiador! Cadastre-se no Apoia-se! E colabore com 1, 2, 3, 5, 10 reais! A quantia que você achar legal! Um grande abraço! Papai RG! Ajude! Colabore! O bem sempre vence o mal! Então você tem que resolver esse problema na internet muito rápido! O quê? Não! Eu sou coringa! O quê? Ah! Não gostei! Oh, coringa! Eu sou a caveira do bem! Você sempre tem que aparecer! A caveira do bem! Eu sou o Big Time Spider-Man! Coringa! Eu vou te prender! Ah! Ah! O quê? Ah! O quê? Ninguém vai deter o coringa! Eu tenho um põe do mal! Ah! Mas eu tenho um põe do bem! Ah! 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 O quê? O quê? Ah! Eu tô sem internet! Amiguinhos! Amiguinhos! YouTube! Seja um apoiador do blog do Papai RG! Tem um link aí do Apoia-se! E o PayPal! Clica aí! Apoie! Colabore com o blog do Papai RG! Ah! O quê? Cadê você? Big Time Spider-Man! Eu estou aqui! Papai RG! Eu sou o Peter Parker! Aí, amiguinhos! Amanhã eu vou contar a história deles que eu ia ser sem internet aqui pra contar a história dele! Porque é uma nova versão! Eu sou o Peter Parker! Uma nova versão que acabou de sair nas histórias de quadrinhos! O que é isso? O Coringa está aí! O Coringa! O Coringa! O Coringa! Você voltou! O Aranha! Era o que só faltava! O Hulk! O Aranha! O que está acontecendo aí? O Coringa! O Coringa ali apareceu aqui! E que roupa é essa aí, o Aranha? Que história é essa? Agora você está me imitando? Está usando roupa verde? O Hulk! Essa é a minha nova roupa! Eu sou o Peter Parker! Eu sou o Big Time Spider-Man! Ué! Mas você virou verde? Ah! É! Estou parecido, né? Você gostou, Hulk? Ah! É bem! Eu gostei! Hulk! Ué! Você não vai implicar comigo não, o granão? Não! Não vou implicar com você não! Ah! A sua nova comandaria ficou legal! Ah! Oh! O Hulk! Valeu! 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 Agora deixa eu resolver! Olha! Pega logo esse Coringa! Ah! Pode deixar o Hulk! Tchau! Ok! Ah! Põe! 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 Ah! Voa lá! O bem! Bem venciou! Bem sempre venci! Ah! Coringa! Eu estou aqui! Amiguinhos, se inscreva no canal do YouTube do Papai Regê e toca no sininho, toca no sininho, toca no sininho, toca no sininho, para receber as notificações! Ué! 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 Amiguinhos, ali tem uma goiabeira! Eu adoro goiaba! Quando eu era, assim, na minha casa, na Zona Norte, quando eu tinha 10, 12 anos, tinha duas goiabeiras, uma goiabeira vermelha e uma goiabeira branca! Eu pegava muita goiaba e minha mãe fazia um panelão de doce de goiaba! Amiguinhos, ó o Papai Regê, o senhor vai contar! Eu, quando tinha uns 10, 12 anos, era meu gozinho! Amiguinhos, mas não tem problema não, porque eu cresci, emagreci! E a gente emagrece, fica forte, emagrece, engorda, emagrece! A gente tem que ter, Papai Regê, a gente tem que ter controle! Não pode comer muito, fazer um pouco de ginástica, né? Doce é bom, mas não pode exagerar! Ah, é isso mesmo, amiguinhos, Papai Regê, o Coringa está ali! Ah, a Baby Alive, olha a Barbie, olha a Cinderela! Oh, o Papai Regê, é a Cinderela Bailha Encantada! Ah, olha só que os outros, sabe, Coringa? É a Cinderela Bailha Encantada, minha filha! Olha, essa aqui, a gente quer, porque ela vai andar! Shhh, como é a Cinderela? Shhh, ela anda aqui, olha, não quer funcionar! Shhh, olha a gente, olha! Aí ela, uh, ah! Aí ela mexe aqui, é, ah! Oh, 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 Papai Regê, eu sou da de flecha! Eu tô Cinderela! Ah, o Coringa, o Coringa! Ah, o que? Cinderela, não! O que? Não, o Barbie, tudo bem, tudo bem? Oh, o aranha, pega, prenda esse Coringa! Pode jogar, vai, 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 vai! Ah, o que? Ah, o que? Ó, foi do bem! Ah! Pega, 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 pega! Ai, não, eu fui terro! Téia! 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 Ô, o Batmão! E aí, o aranha, ó! Acabei de pegar esse cara, ó! Ah, o Batmão! Prenda ali, prenda ali, o aranha, ó! Ele vai pra cá, Téia! Uhul! Ah, isso aí, galerinha do YouTube! Eu sou o Big Time Spider-Man! Ele é muito legal, amiguinhos! Agora eu vou abrir um novo brinquedo! Qual será que eu vou abrir? Oh! Eu queria contar a história dele bem legal, amiguinhos! Pra vocês saberem quem é o Big Time Spider-Man! Ah! Mas nós estamos sem internet! Ah, o quê? O quê? Eu sou o Homem-Aranha! Ah, quero sair daí, ó! Ah, eu sou o... Ah, iai, 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 iai! Mas amanhã... Amanhã o Papá Rájá vai contar a minha história, amiguinhos! A minha história é muito legal! Eu entrei pros Vingadores! Aí eu tenho uma nova namorada! E na versão do Big Time Spider-Man tem a menina-aranha também! Eu estou aqui É o estúdio do paparregue E aí, amiguinho, tudo bem? Você conhece o Flash? Você gosta do Flash? Ali é legal? Ali tem um amiguinho, um vizinho Um abraço pra você do Flash Tem um vizinho ali, ele gostou É isso aí, galerinha do Tube Agora eu vou ver qual é o vídeo que eu vou abrir Caiu, meu cão O Yondu O Hockerrakon Tem o Grachi E tem o Aranha Escarlate Eu volto no próximo vídeo, amiguinhos Pra ver qual é o brinquedo que eu vou abrir O bem e sempre vença o maior, amiguinhos E seja um colaborador Dos vídeos do Papai RG Ajude o Papai RG a manter esse estúdio aqui A trazer o Aranha de volta Abaixo do vídeo tem o link Do Apoia-se Você clica lá E passa a ser um apoiador Contribuir com os vídeos do Papai RG Para eu ajudar nas despesas e nos sorteios E também tem o Paypal Amiguinhos Família em primeiro lugar Papai e mamãe são sagrados Respeitar os amiguinhos sempre No colégio sempre E nunca se esqueçam Vem sempre vencer o mal Tchau, gente Se gostaram do vídeo, clica no gostei E compartilhe Tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau